Você tem imagens agora da chegada de uma ambulância do SAMU até a Santa Casa da cidade de Limeira na noite deste sábado 6 de janeiro. Mais um jovem ficou ferido após um acidente de trânsito. De acordo com informações colhidas pela reportagem do Rápido no Ar, no local do acidente, o rapaz pilotava uma moto Honda CG 150 e estava trafegando pela Avenida Antônio de Luna. Quando ele chegou na rotatória da Avenida Lauro Correia da Silva, ele não conseguiu contornar a rotatória e acabou atravessando pela grama e bateu em um poste de iluminação. Populares que passavam pelo local presenciaram o acidente e acabaram acionando o SAMU. O mais curioso dessa história é que a motocicleta, após o socorro da vítima, ficou abandonada em cima do canteiro da rotatória. Apesar do susto, a vítima teve ferimentos na perna e na cabeça, mas foi socorrida consciente para a Santa Casa. Sempre de olho no que acontece nas ocorrências policiais na cidade de Limeira, Lucas Claro para o Rápido no Ar. Após o Rápido no Ar.